Ô, Careca, cê tem cachorro, Careca? Bastante cachorro, cabeça. Aí, outra. Aqui eu tenho aqui, é... Usinagem aqui. Madique Usinagem aqui de Vinhedo. É campeão. O cara já tá me dando um cascaio aqui. Porque, vamos ver, vai ter patrocínio assim na casa do caramba, hein? Tá louco? Cê já tá fazendo merchan aí da boagem? Pô, eu só tinha um parceiro meu aqui, tá aqui em casa. Já veio, tomou dois primitivos meu aqui de quinhentos contos. Tá louco? Ô, Careca, outro dia um corretor lá de Campinas... Tem que pagar aqui, porque senão eu tô roubado. Ô, Careca, outro dia um corretor lá de Campinas me ofereceu a cobertura tua lá, que você recebeu uma aradona. Eixa, mas não, mas que lá eu já saí de lá, já tô em outra. Fui pra outra casa, construí, já voltei. Mas voltei de novo, tô na cidade, tô na cidade. Não, eu sei, mas é que no mundo da corretagem, sabe como é que é? O cara tem que falar que o imóvel tem grife. Ó, esse apartamento era do Careca e o Maradona dormia aqui. E tinha muita suruba aqui antigamente. Não, não tinha nada disso, que era mais familiar. Quando ele tava no meio, cê sabe que eu sou o cara do bem, né? Nessas paradas não, eu já tô fora. É mais um neto louco, maluco aí, né? Esse tá louco mesmo, viu? Tá muito louco, Jesus. Faz tempo que eu não falo com ele, mas enfim. Mas já te ouvi já desde manhã, nove horas, tava vindo aqui pra um sítio mesmo, desde já fazendo abobrinha pra casa. Mas puta vida, meu Deus do céu. Ô, Careca, cê sabe que o neto... É poderoso, viu? Cê sabe que o neto nunca separa de boiás nenhuma, né? Não, separar nunca. Ele só tá mudando de endereço. Ô, Careca, hoje aqui, rapaz, além de falar com você, que é uma satisfação muito grande, rapaz, eu tô feito uma criança aqui, de repente que eu tenho aqui o Guilherme Cimatti, que acha até quem já morreu, sabe? Ele achou o Nilo Neves, lateral do Curitiba, que revelou o Rogério Senna. Ele contou uma história aqui que 99% da imprensa brasileira não sabia. O que ele fez pelo Rogério Senna, rapaz? É, cara. E bom, aí o outro, ele tá me ligando aí, não sei se é coincidência, sei lá, acho que, acho que, apesar que o seu arquivo é muito poderoso, mas hoje é aniversário do meu paizão, né? Eu já publiquei isso hoje, o seu Oliveira da ADA. A ADA, Oliveira Ponto Esquerda da ADA. Isso aí, hoje eu joguei também no meu Instagram, tava saudado do velho, morreu aí em noventa e, em dois mil e quatorze, né? E, nossa, nem tem saudade, né? Porque, e tem a camisa lá, né? A Associação Desportiva era quarenta. Então, e a informação... E amanhã é do Negão, né? É, amanhã é Natal da Bola. Amanhã é o Natal da Bola. O dia que o Pelé nasceu é Natal da Bola. O pessoal do mês aí de outubro é forte, né? Tem o meu dia cinco, tem o meu pai Pelé, depois Maradona dia trinta, né? Tudo jogador ruim, né? É. Tarsísio Meira também, né? Que é... Que é... Se eu não me engano, acho que foi no início aí também de outubro também, que é Libra, né? Que é balanço. Enfim, é bom demais. Eu estive com ele no Lely Satoria outro dia. O Tarsísio Meira hoje é criador de gado. De gado de carne nobre para os grandes restaurantes de São Paulo. É um... Lá no Vale do Paraíba. Lá no Vale do Paraíba. Agora aqui, sobre o Oliveira, ele tá no meu que levou o Oliveira. Informação que eu tenho do Carlos Alberto Salmazo, que o Oliveira era melhor que você. Não, tá louco. Ele era talvez mais veloz. Que ele fazia cimento em 10 e alguma coisinha. Eu fazia 10.35 ou 100 metros. Ele era... Corria muito. Era ambidece. Hoje eu tô com dois netos aí também. Os dois são... São todos ambidece também. Que são aí, né? Do bisavô, né? Enfim. A gente tá aí. Tá criando aí o Davi Luca. Que tem... Vai fazer cinco anos. E tem o Antônio, né? Que é o xará nosso. Tá aí. O Davi Luca é o mesmo nome do filho do Neymar. Do... Do Neymar, exatamente. Que é filho do... Até do Juliano, que é o goleiro lá do CRP. E o Antônio, que é do Rodrigo Arroço, né? Que foi zagueiro. Espera que não puxe nem o Rodrigo, nem zagueiro. Que tem todos eles atacantes. E eu lembro que você casou com uma conterrânea minha. A mineira ali do sul de Minas Gerais. E ouro fino, a Fátia. A Maria de Fátia. Tô com ela aí. Nossa, ela é bom demais. Às vezes eu brinco com ela que ela já foi carrinho do ano. Ela já tá meio acasadinha, mas adoro ela. Escuta, e os moleques aí, os netos aí? Será que alguém vai puxar pra você pelo menos uns 10%? Poxa, não precisa muito 10, não. Nessa carência nossa toda. Aí puxar 5 já tá bom demais. Não ganha muito dinheiro. Um é... É... Que eu te falei, né? Que é mais dessa, mas é um excesso. E o outro é totalmente canhoto. Que é o mais novinho, o Antônio. Vamos ver. Vamos ver. Tamo... Tamo torcendo. Aí já tô treinando. Fazendo um pouquinho aí no paredão. E vamos bater no chão. E vamos bater no chão. Mas é cedo, né? É muito cedo ainda. Agora é que... Falando... Eu falei da tua cobertura. E agora eu quero falar da tua fazenda. Porque eu sou muito amigo da família Separovic Rodrigues, né? O pessoal do Shopping Frecanex. Você tava no Japão, encheu teu saco. Você vendeu a fazenda pra eles. Uma fazenda pequenininha, de mil alqueires. Hoje eles já têm quase o estado inteiro lá. Eu de avião fui lá uma vez. Eles têm... O filho é piloto. O neto mais velho também é piloto. E eles vão uma vez por mês na fazenda lá. Agora quase o estado inteiro é deles. A partir da tua fazenda que você vendeu a partir do Japão, eles compraram quase o estado inteiro já. Não, mano. Nem sei. Que fazenda era essa, pô? Que estado que era? Mato Grosso? Mato Grosso. O senhor tinha fazenda lá, sim, enquanto você tava no Japão. Ah, lá no Paraíso. No Chapadão do Sul. Isso. Por que você vendeu barato, amor? Hoje tá valendo muito mais. Na verdade, eu comprei barato e ainda vendi barato. Hoje tá um absurdo. Era mais de mil. Era três mil e quinhentas alqueiras. Não, eu sempre gostei de fazer isso aí. É bom demais. Hoje eu tô mais quietinho e tal, mas... Eu sempre gostei. Não sou assim. O meu pai, como você sabe aí, que é do Guarujá. do orfanato, foi adotado, foi pra Bauru, aí foi pro PAC, jogou com o pai do Pelé, com o Dondinho, fez uma avaliação onde foi aprovado. A gente não tem nada de rural e tal, mas eu sempre, foi minha paixão na época, já perdi dinheiro lá com aquela porra daquela, do boi gordo, mas ganhei também, enfim. Mas era a época nossa que a gente fazia esses rolinhos aí, que dava muito dinheiro. E a metra a gente jogava muito, né? E ganhava pouco, você sabe disso. Por mais que eu peguei um período na reta final aí, finalzinho de Itália e depois no Japão, mas hoje, hoje tá uma maravilha, né? Às vezes dá uma saudade enorme pra voltar, né? Trocamos dois joelhos meus aqui, que cheio de lesão, cheio de, quer dizer, não tem nada, né? Só tem, só tem lesão. Se eu conseguir trocar, dá pra voltar com 57 anos. Eu também perdi dinheiro com o boi gordo, com o Banco Santos, mas o negócio é o seguinte, hoje morreu o Zé Carlos Coelho, é mais velho que você do tempo do teu pai, antigo jogador da portuguesa e também lá de Garça e de Bauru. Meu pai teve passado lá no Garça. Jogou com o Varley, ponta direita, que marcou época aí no interior, com o Tobias, o goleiro do Noroeste também. O Zé Carlos veio a falecer. Agora, ô meu caro careca, eu entrevistei aquele cara que não é papudo, chamado Zenon, e eu peguei e falei pra ele assim, Zenon, quem é o melhor comentarista do Brasil? Eu. Qual o jogador mais bonito do Brasil? Eu. Quem que for o maior batedor de falta do Brasil? Eu. E digamos que você pegar aquele time de Zenon, careca, Renato e tal de 78 e vamos botar hoje contra o, no Camp Nou, Barcelona de hoje versus Guarani de 78 e uma bola fica no meio do campo, numa dividida entre você e o Messi. O que que acontece? O Messi pega a bola com a mão e me dá pra dar um autógrafo pra ele. Mas eu te digo o seguinte, pô, Zenon era fenômeno, a gente só tem boas recordações, mas você lembra muito bem, mas o cara que era o cara nosso na época, era o nosso grande bozozinho, né? Ele falou isso mesmo, que ele corria pra vocês. Pô, além de correr, ele cobrava todo mundo, porque se você tivesse que entrava na cunhaca, que entrava não sei o que, ele ia cortava, ele dava esporro em todo mundo. E principalmente, às vezes, no Zenon, né? Porque às vezes o Zenon, né, ficava ali, ia botar a bola do Neneca pra fazer um lançamento. Pô, você tem que jogar pra frente, pô, na linha metade de campo pra frente. E o bozozinho fazia já o quarto homem nosso, né? Então era o capitão pela direita, eu que ficava mais enfiado, o Renato, que era também, que era o cara de ligação. Então ele era o nosso motorzinho. Eu vou falar pra você, hoje, nós fizemos 10 dias aí uma matéria aí com o bozozinho, pô, elogia ele demais, eu falava, porra, brincadeira, se fosse o Zenon ele ia me quebrar, que ele falou que eu era coadjuvante, que eu não joguei porra nenhuma. E vou falar pro seu, o bozozinho era uma figura muito importante naquele esquema nosso de 78. Ô, careca, e o Zenon me falou outra também. Professor Milton Neves, você fica falando aí de Federer, de Nadal, eu jogo até hoje mais que esses caras, tênis. Joga, joga. Ele brinca, ele brinca legal. A gente joga, de vez em quando a gente faz umas duplas. Ele é mais assim, né? Mais aquele estilão meio continental, né? Mais de empurrar e tal. Mas ele chega em todas. O outro parceiro meu também, o Silas também, né? Que teve comigo aí no São Paulo também, que joga muito bem. Tem uma turminha nossa aqui, que é aqui de Campinas, aqui é muito boa aí, que acompanha, que ele joga o futebol. Mas o tênis aí, o Zenon, ele é diferenciado. Ele é interessante. É um jogador que coloca bem. Tecnicamente, ele é muito bom. No futebol e também, que teve esses dias uns torneios aqui em Campinas. E teve uma boa participação e com seus cabelos, né? Totalmente natural. Então, então, ele falou pra mim. Ele falou que ia procurar o advogado, o Sergei Cobrebex, pra mim processar. Porque ele falou, você pode falar o que você quiser de mim, menos que eu pinto o cabelo, porque eu nunca pintei o cabelo e nem o bigode, ele fala. Não, e ele fica bravo quando a gente vai fazer os eventos nossos aí. Ah, tem que fazer os jogos aí no interior. E todo mundo, eu falo, pô, mas que tinta é essa aí? Não sei o que, você pinta o cabelo. Eu falo, pô, mal nem má. Toda hora tá mudando cor, vocês não falam nada. Deixa meu cabelo quieto. Deixa minha cor. Pô, ele é uma figura. Ô, Careca, falando do teu pai ainda, que jogava na Ada, e eu falei do Carlos Alberto Salmazo lá da Ferroviária, a tua terra, a mulher do Carlos Alberto Salmazo chama-se Ada, em homenagem à Ada, do teu pai. Nossa, não sabia disso, não. É. Legal, legal, bacana. Pô, aí é uma... É que foi a Ada, né? A Associação Esportiva Anacola, que veio bem antes da Ferrinha, né? A Ferrinha que veio depois e tal, e que hoje aí tá na Elite, né? No grupo Elite, aí no Campeonato Paulista, a gente fica muito feliz. Mas, e dizem, né, que a torcida, né, que vinha na época, é claro, que faz muito tempo, que era muito maior do que, às vezes, a própria Ferrinha de hoje, né? Próprio... Então, a gente, enfim, a gente fica legal, emocionada, porque foi um dia muito especial pra mim. O Oliveira nos deixou, mas foi com 91 e quase 92, teve essa passagem lá, passou por Uberaba, no Garça, no comercial aí da Capital, né? Capital passou pro nosso rival aqui, pra Ponte Preta também, jogou oito meses aqui na finalzinho aí de 48, quase aí chegando na década de 50. Jogou oito meses, enfim, e ele... É, deixa saudade, só saudades aí, mas, enfim, foi sempre minha grande inspiração, minha grande referência. E ganhava 10 mil reais por mês, né? Se dos anos 60, 70, 80 ganharam um pouco, vocês, imagina ele. Imagina, e ele... Depois que ele deixou, né, a profissão, foi ser servente de pedreiro, né? Mas a gente tinha o maior orgulho, o maior batalhador, e ainda chegava sabadão de manhã, volta aí de uma meia-dia, ainda fazia o almoço, ainda me pegava e levava lá no estado de Municipal, lá em Araraquara, pra me levar pra jogar, que a gente fazia sempre uma preliminar, né, do Amador, né, que era os mais veteranos. Então, domingo de manhã, me carregava pra cima, pra lá, sempre de bicicleta. É, isso aí. É, e criou um filho que jogava bola pra cacete. O nosso careca, vai jogar bola assim, lá no inferno, sempre fazendo gol no Santos, depois pra fazer média, final da carreira, foi lá pro Santos, já não era mais nada, perde o que era, contra nós, no Guarani, no São Paulo. Ah, vai tomar banho nas sodas, tinha que ter ido pra Vila Belmiro com 18 anos, no Cabo. Então, Milton, mas cê sabe que, bom, cê sabe disso aí, porque cê é um dos conselheiros lá também, né? Ah, eu fui, mas nunca mais. Ah, não? Enfim, mas eu fui realizar um sonho, né, com o meu pai nasceu no Guarujá, e eu fui lá em 97, né, tava com o Vandelei com o treinador, fui muito bem recebido. Enfim, e realmente realizou um sonho, né, meu salário lá foi, salário mínimo, eu tenho os lerites enguardados até hoje, e eu bato no peito aí, que infelizmente foi a reta final, né, minha, mas dei esse prazer aí ao meu pai, que ele sempre quis, né, que eu jogasse no Santos, mas faltou, assim, oportunidade, numa transação ou outra, sei lá, do Guarani eu fui pro São Paulo, depois eu fui pra Itália. Tinha uma possibilidade, quando eu voltei em 93, ir pro Santos, mas não deu certo, acabei indo lá pro Japão, mas foi muito bacana, né, eu peguei lá, Ronaldão tava lá, Zé, Fumagalli tava começando, o Massa, né, o Ponta, enfim, o Oswaldo era auxiliar, né, do Vanderlei, mas foi muito bacana, uma passagem que não dá pra esquecê-lo. O Fumagalli, o Fumagalli deve ter jogado até com o Waldemar e Brito, com o Zizinho. O interminável Fumagalli. Ô, careca, deixa eu falar uma coisa pra você, você é o cara que tinha que responder isso, careca, porque você, além de ter sido um jogador extraordinário, espetacular, gente boa, eu queria saber, você é o cara pra responder essa pergunta, porque eu tô numa briga danada com uns tontos aí que falam que o Messi jogou mais que o Pelé e tal, não chegou nem no Maradona e não vai chegar, então, mas quem entende de futebol um pouquinho mais que eu, até porque você jogou um pouquinho mais que eu, futebol, entendeu? Apesar que eu fui craque, só que ninguém me descobriu. É o seguinte, quem é mais... Quem é... Essa cabeça sua aí também, como você é travando, era que nem o Gino, né, nosso falecido, querido Gino, né? Gino Orlando, Gino Orlando. Oi, Médio Altru, com a cabeça, pô, não sei, era só o tal, agora... Ô, careca, quem é mais craque, Maradona ou Messi? Sabe, eu acho assim, o cara mais espetacular, genial, é Maradona, cara. Maradona, ele fazia coisa que era de... É... De no improviso, né? O Messi, sensacional, um jogador maravilhoso, mas assim, dá pra você... É... Dá pra você saber aonde ele tá saindo e tal. Agora, o tal de Maradona é absurdo. O que ele fazia, e era um futebol muito mais ofensivo ali, principalmente na parte defensiva, né? Desculpa, na parte defensiva italiana, que sempre, praticamente, aquele catenaccio, né? Tudo fechadinho. Era difícil, marcava um, e tinha um outro na sobra. E ele se tirava, no improviso, ele era maravilhoso. E era um cara que treinava quando treinava, né? Quando treinava duas, a gente sabia que a gente ia ganhar de três. Quando treinava um, a gente ia ganhar de dois, mas quando ele tinha duas vezes na semana a treinar com a gente, aí tava, nada, eu vou fazer. Ele se relaxava, e a gente ia pra campo, era dois, três, cinco. Pegando o Pescara, duas, três vezes no dia, o Edmar, enfim, era sete a dois, sete a um. Meu Deus do céu. É, mas você também jogava muito com ele. Aí tinha o Alemão também, que depois chegou também, que nos ajudou bastante, porque era um grande roubador de bola, e sabia fazer um bom passe, e era inteligente, e sabia que tinha que chegar mais rápido no pé do Diego, né? E aí o cara resolvia. E uma das coisas mais marcantes da televisão brasileira foi aqui na Band, quem transmitiu o Campeonato Itália. Porque o Campeonato Italiano era o que é hoje o espanhol, né? Porque hoje o Campeonato Italiano virou a segunda divisão. Ninguém fala, o Titi Mayada lá caiu muito. Então, o Silvio Luiz, na Bandeirantes, na equipe do Luciano do Vale, criou o Caracone. Caracone, Caracone, Caracone. Aquilo marcou demais, e você jogava a bola demais da conta. E tinha muito, né, Milton, daquele macarone da mama no domingo. Então, ver, é, no Campeonato Italiano, então era tudo agradável demais. A gente, mais que a gente se casa e tal, mas domingo a gente procura sempre a casa da mãe, a casa do pai, pra fazer aquela macarrão. E assistindo, né? Né, esses espetáculos que geralmente passavam os jogos nossos, né? E hoje, né, virou, mais ou menos virou o futebol francês, né? Eu até acompanhei vocês já no início da Transmissão Sul, que falando que é por aí. Ficou muito mais conhecido com a chegada do Neymar, que é, sempre tive o maior carinho, maior admiração, que eu conheci ele com 15 pra 16 anos. E é um fenômeno, né? É um segundo Pelé, não sei se daria segundo, ou é o nível, com certeza, do Negão. Porque o menino faz chover, faz sol, dá tempestade, de vez em quando uma confusão, mas é moleque de personalidade, moleque que quer treinar, como a gente tá acompanhando a matéria, que você disse aí que o treinador deu, né, liberou os meninos aí, dois dias, e ele quer treinar. E é por aí mesmo, o menino se diverte mais em campo, né? E o negócio dele é jogar futebol. Eu me encanta mesmo esse menino. E ainda bem que esse menino é brasileiro, né? Imagina a gente jogando contra ele, aí a gente ia ter muita dificuldade. É, o mala do técnico, ele descansou dois dias e foi treinar. Não, não precisa, porque você tá cansado. Não tô cansado, eu quero treinar. Não, não, você tá cansado. Não tô cansado, eu quero treinar. Essa foi demais, viu? Mas pior que é isso mesmo, eu tô falando em 87, né, minha chegada na Itália. E a gente fazia essa pré-temporada, que era sempre em montanha, subia a montanha, dava pique em montanha e descida. Falei, pô, será que o campo aqui é diferente, não é plana, é subida? Falei, gente, aí os caras depois nós começamos a descer no nível do mar, e dá um jogar, fazer a parte mais técnica, vamos embora. Falei, pô, então o campo aqui é gramado e é plana. Não é subida. Pô, parecia cabrito treinando em montanha, sem necessidade nenhuma. E aí o que acontecia? Durante o campeonato, durante a semana, a gente fazia muito pouco treinamento. Eram treinamentos só reduzidos. Aqui no Brasil a gente treinava muito mais, principalmente quando a gente jogava de domingo a domingo. A gente fazia 12 quilômetros, 18 quilômetros, lembro, nosso grande querido Bebetinho, preparador físico, a gente ia no bosque, ia no burupi, fazendo 12 quilômetros, subia, descia e tal, e lá essa manutenção faltava. Eu sentia falta de treinamentos, que nunca fui um apaixonado por treinamento, né, de física, na parte física eu gostava, aí de coletivo, de jogar futebol. Mas treinar físico também não é que eu era, que eu adorava muito. E eu sentia falta, então você imagina hoje que é totalmente, né, a parte física, lógico que a técnica também, ela sobressai, mas é muito mais a parte física, né, do que o talento. E quando você pega um menino desse aí, o Neymar, que é talentoso, que é gênio, né, e ainda adora treinar e pede pra treinar, você imagina o que pode virar aí. O Claudio Zaidan, o genial, tá aqui chegando aqui, ele vai fazer a última pergunta a você, mas antes eu queria dizer o seguinte, eu vi o Maradona só duas vezes na vida. Eu fiz uma entrevista... E abusou, né, e abusou dele pra calar no Rio de Janeiro, né? Foi, foi, eu falei que o gol foi contra, aquele gol no Butch, ele ficou bravo. Você alugou ele pra caramba e não deu nem um cascai pra ele. Que isso, a Brama deu uma grana violenta pra ele, a Brama é recorda, opa! Ganhou ele a primeira vez, lá não pagou nada. Ganhou uma grana exclusiva, a Globo não pôde entrar, e ficamos só eu lá dentro, eu e minha equipe lá. E ele, e ele tava com a cala... Até início, essa cabeça, até início. Não, mas essa foi demais, porque eu, talvez, dificilmente algum jornalista do mundo conseguiu ficar duas horas com ele, como eu consegui ali. E ainda foram os jogadores Matreus, o Carlos Alberto Torres, o Jairzinho, o Júnior, um programa épico, épico, mas em 90, eu tava lá na Itália, muito bem. Lá eu fui lá pra Trigória, em 89, eu fiquei lá uns dois dias em Roma, e o Sormani, meu amigo Sormani, me levou em Trigória e tal com a minha mulher. Calhou da Itália ficar lá, em 90. E tava lá, na Argentina, né? Desculpa, a Argentina ficou lá na concentração da Roma, em Trigória. Aí, tamo lá, milhões de jornalistas ali, e os argentinos tudo trancados. Aí, foram saindo, foram saindo. Vieram 22 jogadores, vieram os componentes da comissão técnica, Ângel Coereça, que era um árbitro também, que tava dando sustentação lá, pra não guardar, é claro. E o técnico Bilardo e tal, e cada jogador, e eu lembro que tinha o Batista, aquele barbudo, cada jogador tinha 30 jornalistas. E nada de Maradona. Todo mundo entrevistando, todo mundo ali, mais ou menos uma multidão, umas duzentas e poucas pessoas, até chegar no campo, nos campos de treinamento, a parte de baixo. De repente, abre uma porta lá, aparece o tal Maradona. E ele passou, e passou correndo, e pra ir lá pros campinhos lá de baixo. Aí, a jornalista Ayada, todos, todos, do mundo inteiro, cinegrafista, todo mundo abandonou os seus entrevistados, e foi todo mundo atrás dele. E eu e o Roberto Carmona, né, fomos lá num dos campinhos, a gente ficou lá, e ali eu vi, pela primeira vez, ele tava só de calção, descalço, um calor danado, e eu vi ali o esplendor físico do cara, o dorso dele, entendeu? E o Madeiro e o Madeiro, que eram jogadores da época do Bilardo, no Estudiante La Plata, estavam lá preparando ele fisicamente e tal, fazendo aquecimento, e eu fiquei olhando um pouquinho ali, uns cinco minutos, que a segurança deixou. Eu nunca vi um corpo tão perfeito de um atleta como o dele, Elívio. É, apesar que ainda nesse ano, né, que foi em 90, 89, 90, lógico que a gente tava junto no NAP, que ele ainda tava, acho que uns, acho que uns quatro, cinco quilos acima, acho que até uns seis quilos. E depois ele, antes, né, do Mundial, ainda ele perdeu um pouco mais, que a gente tava se falando direto, mas era final, né, de campeonato, que foi na Itália, e eles ainda tavam uma gordurinha acima, mas ele era muito forte, né, o jogador é tipo esse, você que é um criador de gado, esse gado aí japonês, aí como chama esse gado? Red Angus? É, não, o japonês. Ah, o, o, como é que é, o Kobe? Como é que chama esse gado? É o Kobe, é. É o bife mais caro do mundo, Zaidan? É, mais ou menos é uma picanha de mil reais, isso aí não é pra nós, não, pra você sim, pra mim não. Não, isso aí é bobagem, ele é muito caro. Mas ele é assim, ele é um jogador baixo, mas com a estrutura muscular muito definida, muito forte, né, mais que tinha, né, um pouco aí de barriga, mas tinha um abdominal muito forte, né, uma coluna, que ele tinha um problema de coluna muito grande, muito forte, quase todo mês, ele tomava às vezes uma infiltração pra dar uma relaxada nessa coluna dele. Mas eu falo pra você, eu fico com ele fazer coisa, quer dizer, eu convivia ali com ele nos treinamentos, no dia a dia, que a gente, às vezes ele vinha pra minha casa, que a gente levava e fazia uma publicidade também, as carnes, ele abasta também, que o Marcão mandava pra mim lá, que a gente fazia churrasco, e ele com limão, aqueles limãozinhos, limão galego que eu levava, ele petecava, era aquela, tipo, cara de circo, cara de circo, mas ele colocava em prática num campo, né, normal, e com uma marcação muito estreita, muito forte, com sempre dois, com dois zagueiros, né, italianos, e eu vou falar pra você, eu vi coisas que ele fez, e eu sou muito grato, e sou muito feliz, né, de ter, né, feito parte, né, dessa, da história toda aí do Napro, e hoje o Napro também vive um momento muito interessante, mas mais ainda, né, de a gente construir essa amizade familiar, e que a gente fala, tem gosto, a gente trabalha em Dubai, mas de vez em quando a gente fala aí pro telefone, eu fico muito feliz. E sobre o que ele fez, né, o meu amigo alemão, que vai muito em casa lá, ele ia muito mais, quando o Leandro Amaral, que hoje tá em Orlando, morava do lado, a gente fazia um churrasco lá e tal, e o alemão nunca pipocou não, pro alemão, o Maradona foi mais jogador que o Pelé, e ele fala, e fala abertamente, e voltando àquele dia lá, em 90, um dia antes do jogo, na inauguração da Copa, contra a seleção de Camarões, em que a Argentina perdeu de 1x0, o gol de Omambique de cabeça, quando os 22 jogadores estavam ali dando entrevistas, Anjo Coeressa, técnico e tal, quando ele passou correndo e foi lá pros campos, com os alambrados, onde eu fiquei com o Roberto Carmona um pouquinho, deixaram, ele não deu entrevista pra ninguém, ele não deu entrevista pra ninguém, a reportaiada foi todo mundo, a multidão atrás dele, mas ele não deu entrevista pra ninguém, Zaidan, tá aí simplesmente o Careca, que jogou um pouquinho, né Zaidan? O Careca foi um dos maiores atacantes da história do futebol, né? Todo mundo. O Brasil teve uma sequência com o Reinaldo, Careca, Romário e Ronaldo, que é realmente impressionante, porque os quatro são fora de série, o Reinaldo era fora de série, o Careca, o Romário e o Ronaldo. Careca, boa tarde, Zaidan, tudo bem professor? A honra é minha. Eu tenho maior admiração por você também, todas as colocações suas aí, a gente sempre tá curtindo também, sinceramente, o Neto sabe disso, eu tenho maior admiração, maior carinho por você. Obrigado, Careca. Você sabe que essa história do que o Alemão falou, de Pelé, Maradona e tal, eu penso como o Menotti, né? O Menotti diz o que... Mas o Alemão fala mesmo. É, o Menotti, o Menotti, que ele jogou uma partida com o Pelé e viu o Pelé dezenas de vezes, viu o surgir do Maradona. Ficou uns seis meses na Vila. É, mas ele jogou quase nada, acho que ele fez um ou dois jogos. Trenava, né? Trenava. O Menotti fala assim, o Pelé é muito acima e o auge de Maradona e de Messi são iguais, diz o Menotti. Então, pra ele, são dois jogadores do mesmo nível. Agora, o Careca, eu queria saber de você outra coisa que eu perguntei outro dia pro Evair, e o Evair falou, olha, eu não consigo encontrar um nome. E você que, repito, é um dos maiores centro-avantes da história do futebol, o Tite tá com uma dúvida. Quem vai ser reserva do Gabriel Jesus na Copa do Mundo? Porque ele tem o Gabriel Jesus e a rigor, mais ninguém. Porque ele tem levado o Firmino, que é um jogador ok e tal, mas não é alguém que todo mundo fala, não, obviamente será o Firmino. Tem gente que sugere a volta do Jô à seleção. O que você pensa sobre isso aí, Careca? Então, eu acho assim, o Firmino é já um outro estilo, que é um jogador que ele consegue, né, fazer aquele pivô, consegue ter uma boa movimentação, joga no futebol também, que é duro, que é difícil, naquele futebol inglês. Eu acho que deve ficar com ele essa segunda opção. Agora o Gabriel, que a gente conhece, né, desde o início aí, de Palmeiras, é um menino que precisa, nós estivemos até assistindo o último jogo, ele foi muito bem, fez os gols e tal, mas que precisa ainda crescer, melhorar muito na finalização. Ainda ele tem dificuldade em finalizar. Me recordo aí, na época aí que o Miller, né, subiu, né, com a gente, tinha uma enorme deficiência, né, talvez na finalização, mas era um cara que parecia, na cara do gol, cinco vezes, às vezes errava três, quatro. Aí ele começou, o Sininho começou a cobrar muito dele, fazendo esse trabalho específico, e ele evoluiu, ele virou, e que virou o Miller aí, pra mim, é um dos maiores que eu tive como companheiro de área. Então, eu acho, eu acho que esse segundo, vamos dizer, essa segunda opção, eu acho que vai ficar, assim, com o firmice. Gosto muito do Jô, eu fui um dos, no início, né, de Corinthians, eu fui um dos caras que, nomeei ele aí como um grande jogador, jogador de seleção, ele teve essas passagens todas, teve esses, acidentes, né, extra-campos, enfim, se recuperou, é importante que ele se recuperou, vive num momento muito feliz, é um jogador canhoto, é um jogador diferente, né, como era nosso querido Adriano, que infelizmente hoje também nós não podemos contar com ele, era um jogador que talvez poderia ter essa, essa, dessa opção também, e um jogador experiente aí, hoje, se não me engano, deve ter o quê? São uns 35 anos? Acho que, acho que não tem isso, Adriano. Enfim, mas eu acho que ainda vai, o segundo aí vai ser, acho que eu termino aí como opção aí do Tite. Tá, o Antônio Oliveira Filho, você até que, você falou muito pelo que você jogou, entendeu? Porque você foi um jogador mais ou menos, mais ou menos, você não é mais ou menos como o Edson Ampula lá do Santos e tal, mas eu acho que você simplesmente foi perfeito. E dentre os milhões de gols que o senhor fez, a coisa mais bonita que eu vi você fazer, infelizmente não adiantou nada, mas foi o jeito que você arrematou contra o Joel Bates na Copa de 86, um azer Brasil. Aquilo ali foi igualzinho um punhal na barriga do... Tabela Miller e Júnior, né? Aquilo lá, você deu um tiro reto, reto, golaço, maravilhoso, pênalti, pena, aqui nos pênaltis, a gente dançou, bate. Não, e além de tudo, é filho do Oliveira, que jogou no grande Uberaba Esporte, então... É isso aí. Ele esqueceu de falar do Uberaba Esporte. Ele falou, ele falou. Falei, não falei. Meu irmão, inclusive, o Paulo nasceu em Uberaba, né? Eu sou de Araraquara e meu irmão nasceu em Uberaba, nessas passagens, né? Nesses voos todos aí, meio de cigano, né? Que giravam pra todo lado e meu irmão nasceu em Uberaba, que é, né? Que é mineiro e eu nasci em Araquara. Tá vendo? E o outro Oliveira, que é o sujeito mais bem humorado da história do rádio e da televisão, Oliveira Andrade, que nunca reclama de nada, ele tá criando o urso panda na cidade de Campinas. E uma última informação pra você, né? Você falou muito do Neto, o Neto cresceu tanto que tá dando aula de português pro Denilson. Nossa Senhora! É! É! Aja o que ajar! Foi a primeira aula! Aja Google! Um abraço pra você, careca! Gente, obrigado, obrigado aí, um abraço, professor. bom prosseguimento aí. Valeu, obrigado. Tchau, 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 Como é bom falar com quem não jogava nada, né? Jogou demais, né? Jogou demais. Careca! Ei, careca, gente boa! Só esqueci dessa vez de falar que ele é a cara do Dimba, ele fica puto da vida quando eu chamo ele de filho, cara do Dimba.